Indiozinho Caçador Era uma vez, uma tribo de índios que vivia num pequeno pedaço de terra que era povoado de ursos. Os ursos adoram mirtilos e índios adoram ursos. Daí, os ursos comiam mirtilos e os índios comiam os ursos pensando que ursos eram mirtilos. Pequeno índio está grande demais para essas jogadas. Onde vai, poderoso guerreiro? Min vai caçar. Min vai trazer ursos cinzentos. Cinzentos nada. Vai caçar pequeno urso. Deixe urso grande para gente grande. Min vai mostrar. Min trazia um ursão. Ei, eu ter grande ideia. Eu dar boa lição. Eu enganar indiozinho de verdade. Espertinho. Min, eu tenho um susto. Não mesmo. É esse velho truque índio chamado fingir doença. Min, eu tenho um susto. Min vai morrer. Min vai morrer. Min vai morrer. Min morto. Agora, urso come, menino. Min, eu tenho um susto. 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 Poderoso caçador vai atacar de caçador de patos. Não, não aqui. Não aqui, me não urso, nem seu pai me enganar indiozinho. Não, seu urso mesmo. Me atira. Não, não, espere, eu vou mostrar. Zíper enguiçou. Zíper quebrou. Armadilha de osso, não entre. Nem precisa tirar essa roupa doida, menino, vai me massacrar. Oh! Ei, você está atrapalhado, indiozinho. Isto é chamado de alce. Não é para chamar ursos. Alce é desse tamanho, assim. Oh, oh! E urso, ele é mais ou menos assim. Oh! Bem, agora pegou você, urso cinzento. Tchau! Bem, venceu, me matou, grande urso! Alalala! Pique, pique, pique! Alala! Ai, puxa vida! Agora me mostrar papai, mim grande caçador mesmo E mim só ter quatro anos e meio Ouça papai, mim matar urso Mim ser bom mesmo, mim ser bom caçador Mim valentão agora, mim pegou urso Puxa pai, o que houve com você? O que houve com você?